Vamos lá, galera. Vou fazer um react de duplo de dois vídeos, tá? Eu fiz antes, né? Comparação de skin, de efeito, mano. Vou dar uma olhada como é que vai ficar. Eu acho muito legal, cara, a comparação de efeito skin. Aqui é entre a M4 e a Special da Bia. Special não, Star da Bia. Pergunta é essa, Nathana. Pelo amor de Deus, não tem muito mais o que falar, não, Dario. Foi chato, porque é chato, pô. Oxi, mano. Eu acho que minha frase é auto-explicativa, porra. Esse bagulho aqui é muito foda. No vídeo do Júpiter, né, que ele falou da Beatrix, é... Realmente, eu gosto dos dois, tanto da Prime quanto dessa mudança de arma aqui, mas essa mudança de arma é muito style, mano. Caralho. Tá maluco. Qual a melhor lane pro Jal? Rotação, full tank. A mudança de arma ficou praticamente igual. Claro que mudaram o movimento, né? Os efeitos são diferentes. O ataque básico, se pá, ainda prefiro essa, por incrível que pareça. Aqui são laserzinhos, mas olha a diferença, mano. Olha a diferença do laser, tá ligado? Aqui, ó. Mano, olha a diferença do laser, velho. Esse aqui parece que tá muito mais trabalhado do que esse, ó. Tá ligado? Apesar de eu adorar... Nossa, eu adoro a M4, cara. Seria muito, eu adoro essa skin. E o Benic! A ult eu também prefiro dessa skin do que dessa. Oi, aí. Me conhece, jogadores? Apesar de eu achar as duas skins bonitas, né, mano? Eu acho as duas skins legais, mano. A Bia tem muito potencial pra ser lançada. Só esse braba, mano. Quero ver a Collector da Bia. Os caras lançaram... Os caras lançaram a... Lançaram a Collector pra Leslie. Lançaram a Star Anual pra Leslie. Eu quero ver a Collector pra Bia, mano. A Bia tem um potencial muito grande de skins aí. Oi, aí. Me conhece, jogador. Do Lança Bomba, eu prefiro essa, porque eu acho que o efeito dela é melhor quando é lançado. E a arma também é mais bonita, cara. Eu acho a arma mais bonita, né. Caralho, a Bia dá mó sarradão, filho. Não sabia dessa, não, hein. Caralho, ela dá mó sarrada. O time é de eu preferir o da M4, óbvio. Nossa, os foguete da M4 são bem legais, mano. Eu não gosto desse contorno, tá ligado? O cara deixa o contorno ativado. Dá sombras, beleza. Mas ele deixa o contorno ativado. Eu acho que essa bosta é muito feia, mano. E o Bennett. Eu acho que ajuda a piorar a beleza do jogo. Sempre no lado ganhado. A gente está instalado, por favor de Vang. As duas lutas são bonitas, mas eu prefiro a da M4. A mudança para a Doze. Sempre no lado ganhado. O que é o meu bronze? Nossa, cara. As balas dessa Doze são muito melhor trabalhadas. Tá maluco, olha isso. Nem sabia que eram bolinhas, mano. Dessa skin, véi. São umas bolinhas azul, foda-se. Legal. Vamos ver a do Dai agora? Espera aí, mano. Será que tem comparação? Eu quero dele com a... Eu quero dele aqui, ó. Com a Kofi, mano. São duas skins mais ou menos no mesmo preço, né? Duas skins mais ou menos no mesmo preço. Orochi Criss e a King of Fighters. E a King of Fighters. Orochi Criss e a King of Fighters. Ver as duas comparações? Não, vou ver só dessas. O corte vai ficar gigantesco. Nossa, mano. Eu achei que estava mais ou menos no mesmo preço. Mas esse ataque básico é muito foda, caralho. Caralho, que ataque básico absurdo, mano. Tá porra. Da passiva, eu gosto dos dois. Da passiva, eu gosto dos dois. Da um, eu também gosto dos dois. Talvez eu fira um pouco a Collector. Desenvolvido. Eles mudaram o símbolo da quebra de armadura? Que sentido tem isso, mano? Quebra de armadura é quebra de armadura. Tinha que ter o símbolo da quebra de armadura. Os caras mudaram o símbolo da quebra de armadura? Oxi, mano. Não vou precisar ir tão longe não, Ossig. E o Leo... Não, é mais meta. Com esse pessoalzinho que você joga aí. Se for pra amassar mítico, porra... O pai... O pai é só pisada no cavalo. Esquece. Só pisada de cavalo. Pelo amor de Deus. Tá, essa ultimate aqui pra mim é melhor, né? Não tem jeito. Essa aqui tá bem mais trabalhada. Essa daqui tá bem bonita também. A cofre do Dai é da hora. Eu gosto da movimentação da cofre do Dai, mano. A movimentação do personagem. Acho muito legal. A Venom tem uma quebra de armadura diferente também? Vou dar uma olhada então. Foda-se, vou reagir. Vou reagir, vou reagir. Eu ia reagir a Venom não, mas eu vou reagir também. A Venom é melhor que a Coffey. Ah, eu não acho mesmo, mano. Ah, não me surpreende você achar isso não, gente. Você é... É pique o Roberto quanto a opiniões. Prefere as contrárias. Porra, eu acho o roxo da skin Dorothy Cris absurdo, mano. Porra, a palheta de cor dela é muito brava, mano. Porra, eu acho que eu vou reagir a Venom. Porra, eu acho que eu vou reagir. Cara, eu acho o modelo do Dai e na Venom muito meme, mano. Cara, você vê que é a mesma coisa, né? Eles... A programação é idêntica, do boneco é idêntica. Eles mudaram a roupa e os efeitos, tá ligado? Mas, mano, eu acho que essa armadura, mano... Essa armadura... Tá ligado? Essas coxas, sei lá. Eu acho que essa armadura é muito meme, mano. Muito, muito meme mesmo, véi. Tá maluco? Sei lá. Parece a lagartixa, mano. Parece a lagartixa, véi. Caralho, mano. Sei lá, essa porra. Era passar uma cobra, mas parece a lagarto, porra. Ah, meu Deus, lagartinho. Os efeitos da Venom são legais. Ah, eu vou... Nossa, os efeitos da 2 e da 1 da Venom são bem legais, cara. Nossa, eu curto bastante, mano. É a melhor skin Venom que tem, porque é atual, né? O Squad Venom e o Squad Saber tem que ser todo renovado, mano. Tem que ser todo renovado, os dois Squad, mano. Com exceção da skin da Freya e da skin do Dai, né? São novas. A Skin Coffee gira 16 vezes no primeiro dia. A Skin Coffee não, a Skin Collector dele, né? Gira 16 vezes no primeiro dia e vai rodando com desconto os outros. Uma vez por dia. Tá, ah, eu acho legal essa ult aqui, mas essa daqui pra mim é melhor. Essa aqui pra mim tá bem mais trabalhada. Essa ult é melhor do que a ult Coffee, mas como a cobra é transparente, eu acho bem mediano. Tá vendo? Ela é muito transparente, é muito sutil, tá ligado? Então, sei lá. Por isso que eu não, por isso que eu não acho, por isso que eu não pago papo pra essa skin, é, tipo, é muito sutil os efeitos, tem só o contorno, ó. Tá vendo? Tem só o contorno. Por isso que eu acho bem, né, um, não piro muito com as skins Venom, não. Nem com essa daí do Dai, que é a melhor. Eu prefiro a Coffee ainda. É um holograma, né, exatamente. Pelo fato de ser um holograma, eu acho fraco. Até porque hologramas não são nítidos, né. Dá uma renovada nos efeitos da Coffee, não precisa, mano. Acho que a Coffee tem efeitos atuais até hoje. Imagina uma skin saída pro cliente. Cara, seria bem legal, cara. Sinceramente. Eu apoiaria muito, mano. É isso aí. É isso aí. Nossa, a 2 da Collector tem muito efeito, mano. Caralho. Foda. Aqui era pra ser a tela final, né, que ele esqueceu de colocar. É, mano, bonita skin, velho. Novamente, boa sorte aí pra quem vai pegar, mano.